Flutuava Nas estrelas Numa noite de lua Escorregava um brilho O seu olhar, oh baby Na beira do mar Navegava nos seus olhos Quando a lua me excitou Peguei o voo Fui no planeta Vênus No seu momento pleno E te amei assim Não sonho Como na realidade E vibrei meu pensamento Estou com saudade, oh baby Estou com saudade Flutuava Flutuava Nas estrelas Numa noite De lua Escorregava um brilho O seu olhar, oh baby Na beira do mar O seu olhar, oh baby Na beira do mar Mara 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto